Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar E assim por onde eu for, irás me acordar Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nessa participação conosco aqui na reflexão dominical da Palavra de Deus. A liturgia da Palavra deste sexto domingo da Páscoa destaca para nós o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. A liturgia, de modo geral, parece que está nos convidando para um advento de Pentecostes, uma preparação para o Pentecostes. Aqui os textos, tanto a primeira leitura como a segunda leitura e o Evangelho mostram essa transição da segunda pessoa da Santíssima Trindade para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então nós temos no Evangelho aqui Jesus dizendo Se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rugarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Então Jesus promete aqui para nós o envio do Espírito Santo mediante permanecermos unidos a Ele, observando seus mandamentos. A primeira leitura, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, também Felipe vai para a região da Samaria, região pagã, e ali ele anuncia o Evangelho, fala de Jesus e as pessoas acolhem com alegria o Evangelho. Então muitos milagres acontecem ali, os demônios são expulsos, maus espíritos são expulsos, pessoas são curadas, paralíticos, aleijados também recebem a cura, houve uma grande alegria naquela região. E aí o pessoal de Jerusalém ficou sabendo, Tiago e Pedro ficaram sabendo disso também, João ficaram sabendo, Pedro e João vão até lá a Samaria para confirmar aqueles novos cristãos na fé, porque eles haviam recebido o batismo em nome do Senhor Jesus, mas ainda não havia descido sobre eles o Espírito Santo. Então mediante a imposição das mãos, eles recebem a confirmação da fé e recebem o Espírito Santo também. Então olha a importância de nós também recebermos o sacramento do Crisma, não pode ser uma coisa assim opcional. Faz parte do sacramento da Eucaristia, do batismo, Eucaristia e Eucrisma, tem uma unidade. É necessário a gente confirmar nossa fé, é necessário a gente permanecer unidos em comunhão nesta fé. E aí a segunda leitura, a carta de São Pedro, ele dizendo assim, Caríssimo, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, que estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lhe pedir. Faz aí, porém, com mansidão, respeito e com a boa consciência. Então São Pedro está mostrando assim que nós devemos também trabalhar, não só a questão da vida em comunitária, mas assim, para isso a gente precisa estar em bem consigo mesmo também. A gente precisa amadurecer o crescimento pessoal em vista do bem comum. A pessoa que está de bem consigo mesmo, a pessoa que está bem resolvida, fundamentada, tem consciência da sua fé, essa pessoa vai ter respeito pelos outros. E se alguém perguntar ou quiser saber, você vai saber defender a fé, sem precisar ofender nem humilhar ninguém. Nós precisamos ter consciência, amar a nossa fé, a nossa religião. E nós devemos também, como os outros apóstolos lá, a religião pagã, o pessoal já tinha sua religião, mas foram lá onde eles estavam, anunciaram o evangelho. E Jesus foi acolhido por aquelas pessoas. Também nós, por que a gente vai ter medo de anunciar Jesus? Às vezes nós temos assim, como diz aqui o evangelho, o Espírito Santo aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não vê nem o conhece. Então, às pessoas é difícil, às vezes nós estamos tentados a renunciar a nossa fé em vista do bem comum. Só que não é um bem comum isso aí. A gente está às vezes abrindo mão de anunciar a boa nova, de anunciar Jesus. Nossa, todas as pessoas da boa nova tem que chegar a todos os povos, né? O evangelho não tem fronteiras. Então, lógico, a gente percebe que quando aqui os apóstolos indo para a região da Samaria e recebendo assim a partir do concílio de Jerusalém no ano 49, o cristianismo ele é aberto a todos, né? Então há uma fusão ali com a cultura greco-romana, né? Então uma enculturação da fé, elementos ali da língua grega, cultura grega, todos esses aspectos e vai participando também, formando aquilo que é o cristianismo. Hoje também nós temos vários elementos que nos convidam também, nesse sentido assim, né? A encontrarmos uma linguagem adequada para anunciar o evangelho, né? Mas precisamos ter criatividade para anunciar o evangelho. Agora, para isso, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer isso. Agora, Jesus mostra para nós aqui, então, que é necessário a gente permanecer unido a ele, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz Jesus no evangelho. Então aí o Espírito Santo vem sobre nós. E no final Jesus diz ainda, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então é o amor a Jesus, sermos fiéis aos seus mandamentos, não abrir mão da nossa fé, dos nossos valores cristãos, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, né? E Deus sempre age na trindade, essa comunhão sagrada que nos convida também a viver em comunhão com todos, comunhão com Deus, consigo mesmo, com o próximo. E nesse dia, nós comemoramos o Dia das Mães, nesse domingo, né? Comemorado aqui o Dia das Mães. Lógico, nada se compara ao amor de Deus, por nós que é imenso. Mas a gente pode, de uma forma assim, o que mais se aproxima do amor de Deus por nós é o amor de mãe pelos seus filhos. A gente sabe que a mãe é capaz de tudo, mesmo que os filhos errem o caminho, a mãe sempre persevera no amor, não deixe de amar, não abandone, se você lá ama os seus filhos, né? Mãe que é mãe mesmo, age assim. Deus, de uma forma muito maior, é assim conosco, né? Ama todos nós, quer a nossa salvação, quer que todos nós estejamos em comunhão com Ele. Então vamos perseverar na fé, vamos procurar conhecer mais e amar mais a Deus, né? Abrindo o nosso coração, vivendo os seus mandamentos, para que o Espírito Santo, Deus em nós, possa cada vez mais agir em nós. Assim seja. Amém. Desejo a vocês todos um bom domingo e uma semana feliz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e compadece de vós. Volte para vós, se olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus que nos ama e que é Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Palavra viva do reino, na boca de cada irmão. Palavra que fortalece, anima, esclarece a nossa aminhão. Palavra do meu Senhor, é força viva de paz. Palavra do meu Senhor, é força viva de paz.